O que uma caixa dessa pode ensinar sobre a sua saúde e a prevenção de doenças? Agora a gente vai provar pra você a importância de lavar a mão direitinho, do melhor jeito que você puder. A minha mão tá bem limpinha, posso prometer, mas mesmo assim, quando a gente passa aqui um creminho que a Fabrícia vai me ajudar, esse creme é um... Simulador de germes. E aí a gente espalha na mão e agora nós vamos colocar dentro dessa caixa, essa caixa tem uma luz negra, não é isso? Isso, ela é um simulador que tem uma luz negra que você vai poder visualizar as suas mãos sujas. Como que seria ver germes e bactérias que não se vê a olho nu dentro da caixa, tem como você visualizar? Ou seja, a mão nunca tá completamente limpa? Não, aqui você vai ter a real noção de como que poderia ser visualizar germes e bactérias a olho nu. Você vai ver que sua mão tá muito suja, tanto frente, verso. E aí a gente faz o desafio, que é pra pessoa fazer a higienização das mãos e depois visualizar a mão pra ver se ainda restou alguma coisa. Dá pra ficar assustado, né? Eu limpei bem a mão com álcool em gel, esfreguei e refiz o teste. E olha lá a diferença. O seu Carlos Augusto também ficou surpreso com o resultado. Além das mãos, com tudo, porque a segurança é fundamental. O que que acontece quando eu não tenho cuidados? Eu vou ter algum problema. E esse problema me gera o quê? Consequências de saúde, de trabalho, de produção, enfim, de tudo. A dona Ieda diz que agora vai ficar atenta. Agora eu vou caprichar mesmo. Não é só o álcool, não é só gel assim que não. É lavar, mas lavar mais ainda, né? Além do teste, pra gente ver a quantidade de bactérias nas mãos, o HGG também ofereceu aferição de pressão, teste de glicemia e uma boa conversa com diversos profissionais da saúde. Bom pra dona Hélia, que tá sempre prevenida. O de glicemia, que é o HGT, olhei, verifiquei, né? A pressão tá ótima também. Então, tá tudo em paz. Eu me cuido, graças a Deus. Eu não brinco no serviço não, meu filho, porque esse brincar, não é? Eu sou cuidadosa, viu?